Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e que vocês ainda estejam seguindo todas aquelas orientações de saúde. Assim você cuida de você e do próximo. E eu sempre falo isso porque eu me importo com você. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e dá aquele joinha. Se possível, compartilhe este vídeo. E tem também o Instagram da aba. Segue lá, gente! Meus amigos e minhas amigas, agora chegou a hora daquele quiz interativo que eu já havia falado para vocês que iria acontecer. Dessa vez, eu trarei a cada cinco aulas um quiz interativo. Este será o primeiro. Aliás, o segundo, porque o primeiro você pode acessar a aula da faixa detalhe anterior e também responder. Ok? Então, dessa vez, você terá um quiz interativo do Carhu. Ou seja, você vai acessar esse link que está aqui embaixo. Esse link aqui você encontra na descrição do vídeo. Então, basta você clicar e acessar ele para responder a cinco questões de múltipla escolha. Ok? Essas questões são dos assuntos que eu venho tratando com vocês. Ou seja, dos assuntos de cinco aulas passadas para agora. O que é o vídeo? Qual a diferença de frames por segundo no vídeo? Quais são os formatos e resoluções do vídeo? Os tipos de arquivo do vídeo? Os cuidados na hora da filmagem? Da transferência de arquivo? O que é edição? Os softwares de edição, tanto de computador quanto os aplicativos de edição no celular? Então, essas questões são desses assuntos. Você tem 60 segundos para ler e responder essa questão. Ok? Então, acessa este link que está aqui embaixo na descrição. Se você acessar pelo computador, você enxergará dessa maneira. Está aqui, ó. Quiz audiovisual, 13, 14 anos. Beleza? E aqui embaixo você coloca o seu nome e a turma que você é. Eu preciso que você coloque o seu nome e a turma que você é para saber exatamente quem é você. Ok? Para saber se você respondeu certo ou errado as questões. Se você está assistindo esse vídeo e vai responder essas questões e não é de nenhuma turma, tudo bem, sem problema. Basta colocar o seu nome certinho para eu conseguir saber quem é quem. Ok? Depois, eu farei um vídeo explicando essas respostas, se tiver muita dificuldade para você responder. Ok? Este quiz fica disponível até o dia 6 de setembro, que é um domingo até as 11 horas da noite. Então, até domingo, dia 6, 11 horas da noite, você pode acessar esse link e responder o quiz. Se você estiver pelo celular, você vai conseguir acessar da mesma maneira, aqui ó. Assim será pelo celular. Então, aqui você coloca o seu nome e a turma e começa o nosso quiz. Tudo bem? São cinco questões de múltipla escolha. E tem questão para você dizer se é verdadeiro ou falso. Aí você terá a opção true, que significa verdadeiro, ou false, que significa falso. Então, basta você clicar em verdadeiro ou falso. True, verdadeiro, falso, falso. Ok? Então, vai lá, acesse esse quiz, responda direitinho, que eu vou saber a pontuação de vocês. Cada questão acho que vale mil pontos. E aí eu vou saber a pontuação de cada um e saber se vocês tiveram dificuldade ou não no entendimento do nosso assunto. Depois eu faço o vídeo das respostas, continue assistindo todas as nossas aulas. Vai lá na faixa etária anterior e acessa o mesmo quiz com questões diferentes. Ok? A playlist fica aqui sempre para você acessar todas as aulas. Não deixe de assistir os outros professores também. Curta e compartilhe nosso canal. Continua se cuidando. E segue a gente no Instagram. Um grande abraço. Tchau.